Música 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 O senhor está no prado? Vai Vão Vá Isso ai ó Então faz um metro de呀 O senhor está um pouco menos aí Você tem que ir né Toca um de lesinho É, um de bailarino De legatura? E jogo, de banana Ah! E? A gente faz a dó A gente faz a dó Então vai ser dó É Ré maior ou Ré menor, então vai ser um Ré menor. Comenta o volume, D. O volume só. D? D. Como que vai? Na época ele perdeu, mas... Foda-se. 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 Seu volume também está baixo. E agora você pode. Mas um pouco, mais um pouco. E agora você pode. Como você quer, tá ligado? Antes de distógeno, depois de distógeno, como é que você vai fazer, tá ligado? Entendi. A gente pode fazer os três juntos. 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 Então se inscreva nos canais deles. Espero que vocês tenham gostado da brincadeira toda. Um excelente final de semana. Deus abençoe vocês. Muito obrigado pelo carinho aí de todos que estiveram na Expo Music. E é isso aí. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.